A carne para o seu dia a dia, para o seu almoço em família, para uma compraternização ou mesmo a carne para o seu churrasco de domingo. Para hoje, domingo, a carne do seu churrasco está aqui na Casa da Carne Bom Jesus, que é tradição há mais de oito anos, com cortes diferenciados, carnes especiais, oferecendo o melhor. Isso mesmo, Fábio. Hoje, domingão, pode vir para cá, estamos preparados com as melhores carnes para você, tá? Não vai faltar carne para o churrasco. Até as 13 horas hoje é aberto, Fábio. A Casa da Carne Bom Jesus oferece cortes especiais, carnes diferentes, até a carne do frango aqui é diferente. Tudo aqui é diferente do que você já conhece do mercado. Trabalhamos com cortes de raças europeias, prime rib, tibone, pisteca fiorentina, entrecô, os mais diversos tipos de cortes de carnes. Você viu aí no programa de culinária, na internet, vem aqui que a gente faz para você. Esse é o diferencial. Eu vi na TV um corte especial, vi num programa de culinária uma carne diferente. Aqui na Casa da Carne Bom Jesus eu consigo. Sim, aqui você leva o produto para a tua casa. Nós preparamos na hora para você. Inclusive, contamos com a linha completa de linguiçinhas, dos mais diversos sabores, linguiçinha de costela de boi. Temos linguiçinha de costela com queijo e ovo, que é maravilhosa, hoje fantástica, e os hambúrgueres também. E o interessante, Emerson, é que essas linguiças são produzidas pela própria equipe de profissionais aqui da Casa da Carne Bom Jesus, oferecendo um rigoroso padrão de qualidade e um sabor diferente. Tudo isso preparado com muito carinho. A gente já tem essas receitas aí e tudo sai com a maior qualidade possível para você. Faça diferente no teu churrasco, leva esses produtos para casa e agrade a tua família. Casa da Carne Bom Jesus possui também a carne de um grande parceiro. Sim, trabalhamos hoje com a parceiro frigorífico São João, que tem a raça Black 1950, que é a de mais top hoje no segmento de carne. E aqui na Casa da Carne Bom Jesus, além das carnes, dos cortes diferenciados, eu disponho também de uma completa loja com temperos e produtos para o meu churrasco. Sim, a nossa loja realmente é completa. Toda linha de temperos, sais dos mais variados tipos, conservas, os acessórios, carvão, lenha, tudo isso você encontra aqui. E além disso, temos uma linha completa de presentes. E a Casa da Carne Bom Jesus tem também aqui, por incrível que possa parecer, um ambiente preparado para quem quer trazer amigos, quer trazer funcionários, fazer uma confraternização, onde disponibiliza inclusive o assador. Sim, temos um assador aqui que fica à disposição, se caso você precisar. Você pode comprar a carne na hora, você mesmo usar o nosso ambiente e preparar a tua carne da tua forma, né? Casa da Carne Bom Jesus fica no bairro Saguassu, na rua Luiz e o Pires Condeixa, número? 2699. Telefone? 3467-4893, que também é o WhatsApp. Hoje, loja aberta até às 13 horas. Até às 13 horas, para ninguém ficar sem churrasco, não tem desculpa. Quer a melhor carne? Então vem para a Casa da Carne Bom Jesus, porque aqui você vai levar para a sua mesa a melhor carne. Tchau. 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 Tchau.